Negociações para prender um suspeito de matar um taxista continuam. Daniel Lustosa mais uma vez. Daniel. Aldo, a gente está de volta aqui ao vivo para dar mais detalhes sobre esse caso que aconteceu aqui no bairro do Aeroclube. O caso que terminou com a morte de um taxista. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, mas não resistiu e morreu. A vítima é Paulo Damião dos Santos, de 42 anos de idade, um taxista. A morte teria acontecido depois de uma discussão de trânsito. O autor desse crime, o suspeito, está nessa casa onde ele mora, junto com a esposa e provavelmente também com o filho. A polícia continua a negociação para que ele se entregue. A informação que a gente tem é de que a polícia pede, inclusive, cautela nas nossas imagens para não atrapalhar esse processo de negociação para evitar que ele, na casa onde ele está, assista as imagens e daí tire alguma estratégia contra a polícia. Mas há uma negociação. O choque está aqui no local negociando. Existe uma ambulância do corpo de bombeiros em frente à casa para qualquer situação de socorro. E a nossa equipe continua acompanhando com essas imagens exclusivas de um prédio aqui ao lado de onde aconteceu esse crime. O crime foi exatamente no supermercado que fica vizinho, que é também ao lado de uma escola, a Escola Cidade Viva, que é muito conhecida. Inclusive, no horário em que aconteceu tudo isso, era o horário de saída das crianças. Então, houve uma preocupação muito grande dos pais, uma movimentação muito intensa por aqui. A briga de trânsito teria acontecido exatamente nessa rua, que fica entre a escola e o Bem Mais, e acabou com a morte de um taxista. As negociações continuam por aqui, a nossa equipe continua acompanhando. Qualquer novidade, a gente vai atualizar você na rede Itamar de Comunicação. Acesse o portal T5, que a gente vai estar atualizando durante a noite desta sexta-feira, com as informações aqui do local. Aldo. Exatamente isso, Daniel.